Eu vou mostrar para você duas maneiras de você formatar as moedas sem precisar recorrer a bibliotecas externas. E essas duas maneiras são bem idênticas. Eu tenho aqui o index.html, onde eu tenho uma div com id currency e tenho aqui embaixo apontando o index.js. E no index.js eu estou pegando aquele id currency através do document.querySelector e tenho um valor aqui pré-definido para a gente formatar, que é R$346,78. A primeira maneira vai ser através do numberformat. Eu vou criar aqui o formater igual new intl, o vscode até já achou, ponto numberformat. Eu tenho aqui a primeira opção, o que é? A primeira opção são os locales, no caso aqui de onde eu quero formatar. Aqui vai ser o ptbr, ptbrasil. E a segunda opção vão ser as opções aqui. Essas opções vão ser um objeto, onde eu vou colocar algumas configurações. Então aqui vai ser pt, ptbr. E vou colocar um objeto. Nesse objeto eu vou passar o style, vai ser currency. O currency vai ser ptbr. Ptbr não, me desculpe. Vai ser brl. E o terceiro vai ser minimum fraction digits, dois. Agora eu venho e coloco currency.innerHTML, vai ser igual. Como eu instanciei aqui o numberformat e atribuí para essa constante formater, agora essa constante formater eu tenho acesso a um método chamado formate. Então agora eu venho aqui, chamo formater.formate. Pode perceber que quando eu coloquei um ponto, ele já mostrou aqui o formate para mim. E o formate vai ser o quê? O que eu quero formatar? Eu quero formatar o value. Agora eu venho aqui e vejo que está formatado certinho, R$346,78. E se você quiser ver a documentação, está aqui a documentação. Só que na documentação, ele mostra, dá alguns exemplos aqui em cima. E aqui embaixo ele fala o que é cada um dos parâmetros. Por exemplo, tem o locales, tem aqui os options. Os options são aquelas opções no segundo parâmetro, que no caso é um objeto. Os options é isso daqui. É esse objeto aqui. Tudo o que está aqui dentro, tudo o que está aqui dentro, são os options. E esse daqui é o locale, é o primeiro parâmetro. E vamos agora na segunda maneira de você formatar as moedas. É praticamente da mesma maneira, mas só com outro nome. Eu vou trabalhar com o toLocalString. Eu vou chamar aqui o const formate, vai ser igual. Eu vou passar o value.toLocalString. Pode perceber que aqui ele já mostrou a opção do toLocalString. O toLocalString, deixa eu só chamar aqui. Ele trabalha praticamente da mesma maneira do numberFormat. Aqui eu estou esperando o locale. E no segundo, eu tenho aqui o options, que ele vai ser um objeto. O primeiro parâmetro, qual que é? Vai ser o ptbr. O segundo parâmetro vão ser objetos. Esses objetos vão ser praticamente a mesma maneira do primeiro. O currency vai ser ptbr, não, vai ser brl. O style vai ser currency. E aqui vai ser minimum fashion digits. E aqui vai ser 2. Agora eu vou colocar dentro de currency. .innerHTML vai ser igual. Só vou colocar aqui, vai ser, vamos supor que seja price. O valor de alguma coisa, o preço de alguma coisa. Preço formatado. Eu venho aqui e está funcionando do mesmo jeito. Se eu vier colocar um número diferente, só para você ver que realmente está funcionando. Então, essas são as duas maneiras praticamente idênticas de você formatar a sua moeda. Sem precisar ficar recorrendo a bibliotecas externas.